Oi Brasil! Olha só, eu já falei sobre selfies aqui no Virose, né? Mas, quando eu fiz aquele vídeo, ainda não tinha rolado a invenção mais bombástica desde o surgimento da luz elétrica. Sim, eu estou falando dele, o magnífico pau de selfie, olha só. Esse treco aqui, ele já foi proibido em todos os festivais de música, estádios e museus do mundo inteiro. Por quê? Porque você pode matar alguém com ele? Porque ele pode causar acidentes? Não, gente, é porque é brega mesmo, né? É um objeto de mau gosto. E quando o cidadão resolve tirar foto da família toda? Aí o cara vai lá, entendeu? Tentando fazer uma moral, aí o que ele faz? Ele tenta enquadrar a sogra, o poodle, tudo ao mesmo tempo, todos se achando, achando que é moderno. Mas na hora de clicar, é tanta coisa pra ver, tanta coisa pra ajustar, entendeu? Que ele acaba dando sem querer, com o pau de cefo na cara da véia, e aí o cachorro sai correndo, morrendo de medo também, enfim, dá tudo errado. E a moral, gente? Onde é que fica? Onde é que foi parar? Aqui, parece o quê? Parece uma vara de pescar? Isso aqui? Ou também pode ser uma antena de rádio amador? Mas não. Ele tem uma função muito importante na sociedade. Ele serve pra deixar as suas selfies muito mais bonitas e sofisticadas. Mas se você quiser deixar o seu pau de selfie muito mais brilhante, é só passar um polibril nele. Olha só! Agora sim você pode viajar pelo mundo com o seu pau de selfie brilhante, fazendo fotos brilhantes. Só não vai tentar embarcar com isso daqui no aeroporto, que é capaz daquele detector de metais apitar. E aí você vai acabar tendo que tirar outro tipo de foto. Se é que você me entende. E aí você vai acabar com isso. E aí você vai acabar com isso daqui no aeroporto.